Os 3 Senins Lendários são conhecidos como os ninjas lendários de Konoha, mas mesmo sendo poderosos e mundialmente temidos, a verdade é que eles seriam amassados por diversos personagens de Naruto. Vem comigo conhecer todos os personagens que podem derrotar os 3 Senins Lendários. Tem personagens na lista que muitos duvidariam que estariam na lista, porém são mais poderosos que os Senins Lendários com muita facilidade. Nagato Zumaki seria um dos piores inimigos para os 3 Senins Lendários, por um motivo, o Hinegan, que é um dos doujutsu mais poderosos do anime. O Hinegan dá a Nagato uma série de habilidades e poderes diferentes que permitiria ele derrotar com facilidade os 3, Jiraya, Orochimaru e Tsunade. Primeiramente, o Nagato possui a capacidade de invocar e controlar os 6 caminhos do Pain, que são corpos com habilidades únicas e poderosas. Cada um desses corpos possui diferentes habilidades que combinadas podem lidar efetivamente com qualquer oponente. Por exemplo, o Caminho Deva tem o poder de manipular a gravidade, permitindo que o Nagato possa repelir e atrair qualquer ataque lançado pelos Senins Lendários. Além disso, o Nagato também possui a habilidade de reviver os corpos derrotados e transferir sua consciência para eles. Com isso, mesmo que um dos corpos seja destruído durante a luta, Nagato pode simplesmente transferir seu poder para outro corpo imediatamente. Garantindo assim uma batalha constante e incansável. Outro recurso poderoso do Nagato é o Gedumazu, uma criatura com a habilidade de absorver chakra que é praticamente impossível de ser destruído. Isso significa que mesmo os Senins Lendários lançando seus ataques mais poderosos, Nagato pode simplesmente absorver todo chakra e usar essa energia contra eles. Dessa forma, os 3 ficariam rapidamente sem recursos para derrotar o Nagato. Além disso galera, Nagato também teria uma visão completa do campo de batalha graças a visão compartilhada do Hinegan. Então nenhum poder do Jiraiya, do Orochimaru ou da Tsunade faria algum efeito. Quando a gente coloca o Shibaku Tensei nessa conversa, as coisas só pioram. O Itachi Uchiha e o Kizami Hoshigaki são dois ninjas extremamente poderosos que quando trabalham em equipe, possuem uma vantagem enorme contra os 3 Senins Lendários. O Itachi Uchiha é conhecido pelo seu Sharingan, que é um Dojutsu muito poderoso que permite a ele prever os movimentos do oponente e até mesmo controlar suas ações. Com essa habilidade, o Itachi poderia facilmente antecipar e esquivar dos ataques dos Senins Lendários. Além disso, o Itachi também possui o Amaterasu, que é uma técnica única de fogo capaz de queimar qualquer coisa no universo de Naruto. Seria praticamente impossível para os Lendários Senins resistirem a um ataque tão poderoso. Além disso, o Itachi também possui o temido Tsukuyomi, que tem poder para derrotar Jiraiya, Orochimaru e Tsunade em questão de segundos. Então o modo sábio, o Rasengan ou a força monstruosa da Tsunade não teria nenhum efeito. Isso porque o Itachi tem o seu Suzano como arma final. O Kizami Hoshigaki, por sua vez, possui a espada Samerada, que pode absorver chakra e aumentar bastante sua força física. Além disso, o Kizami também é um especialista em ninjutsu aquático, o que permite a ele ter uma ótima vantagem contra os Senins. Já que eles não são tão proficientes nesse tipo de combate. O Kizami também poderia aproveitar suas habilidades de absorver chakra para ficar cada vez mais forte durante a batalha, enquanto enfraquece seus oponentes. É, os três Senins Lendários são realmente fortes, cada um com suas habilidades. Mas contra essa dupla, a chance de vitória é zero. Madara Uchiha é considerado um dos Shinobis mais poderosos de todos os tempos. E seria capaz de derrotar os três Senins Lendários com muita facilidade. Madara possui uma vasta gama de habilidades e poderes, tornando ele praticamente imbatível. Isso aqui seria um massacre. Qualquer versão do Madara já seria suficiente para derrotar o Jiraiya, o Orochimaru e a Tsunade. E ele possui um dos Suzanos mais fortes de todos os tempos, que já humilhou os cinco Kags em questão de segundo. Além disso, o Madara tem acesso ao Inegan e todos seus poderes, incluindo sua habilidade única do Lin. Não existe nada que os três Senins Lendários possam fazer para superar o poder do Madara. O modo sábio, o Rasengan, o Edo Tensei não teriam nenhum feito contra o Madara. E essa luta seria mais humilhante do que a dos cinco Kags. Hashirama Senju é conhecido como o Deus Shinobi. E ele faz jus esse nome. Ele foi dono do poderoso estilo madeira, que torna ele capaz de criar golems gigantes e controlar florestas inteiras. Para derrotar os três Lendários, ele poderia usar suas habilidades de madeira para criar defesas impenetráveis e capturar cada um dos Senins. Além disso, Hashirama também tem a habilidade de absorver chakra graças ao seu dragão de madeira e é conhecido por ter uma regeneração incrível. Superior a qualquer técnica da Tsunade. Jiraiya, Orochimaru e Tsunade não tem nenhum meio para derrotar o Hashirama. Enquanto o primeiro Hokage pode derrotá-los de várias maneiras fáceis diferentes. Apenas o golem gigante já seria o suficiente para finalizar essa luta, que é tão forte quanto o Suzano perfeito do Madara. E para derrotar o Hashirama, é nível o Tsutsuki para cima. Então os três Lendários não dariam conta. Naruto é o grande protagonista do anime, um dos ninjas mais poderosos já vistos. Ele se tornou o sétimo Hokage e possui uma enorme quantidade de poder e técnicas para derrotar os três Senins Lendários. No auge, Naruto dominava o modo Rikudou. O chakra monstruoso de Kurama que dava a ele diversos poderes, incluindo o Bichu Damas, o modo Kurama e o aumento de todos seus atributos físicos. Naruto tinha uma regeneração quase tão boa quanto a Tsunade, um modo sábio mais forte que o Jiraiya e técnicas mais destrutivas que o Orochimaru. Usando o modo Kurama e o modo Rikudou, ele derrotaria Jiraiya, Orochimaru e Tsunade facilmente. Mesmo o Naruto de Boruto teria vantagem contra os três Senins Lendários. E mesmo sendo mais fraco que seu auge, Naruto dominava todos os elementos da natureza, tem vários Rasengan diferentes e ele poderia derrotar os três de uma vez só em questão de segundos. Seria um verdadeiro massacre se essa luta acontecesse de verdade. Os mesmos argumentos do Madara podem ser usados para o Sasuke. Ele é um dos ninjas mais habilidosos e versáteis do mundo de Naruto. Ele possui um Sharingan que permite copiar e prever os movimentos dos seus oponentes. E também desenvolveu o Hinegan, que é um dos Dojutsu mais poderosos. Com essas habilidades, o Sasuke poderia enfrentar os três Senins Lendários. Ele pode ter a habilidade especial do seu Hinegan, o Amenotejikara, e que lhe permite teletransportar instantaneamente para qualquer lugar, evitando assim os ataques dos Senins. Além disso, o Sasuke possui o Suzano e diferente do Madara, o Suzano do Sasuke pode voar e usar várias habilidades do Sasuke como o Shidori, bolas de fogo e chamas do Amaterasu. O Jiraiya, Orochimaru e a Tsunade não poderiam fazer nada contra o Sasuke. Qualquer jutsu desse trio não faria efeito graças ao Suzano e a velocidade do Sasuke. E mesmo o Edo Tensei não teria efeito contra ele, porque o Sasuke pode controlar facilmente essa técnica usando seu Hinegan. E para piorar, mesmo o Sasuke atual de Boruto, tem poder mais que o suficiente para destruir os três Senins Lendários. E esse trio tem técnicas bem fortes, como o modo sábio, o Rasengan Gigante e o Edo Tensei. Mas o Sasuke tem mais recursos e também é o personagem mais versátil. O Obitochi é um dos personagens mais complexos e poderosos em Naruto. Após se tornar Jinchuruki do Jubi, o Obito adquiriu uma quantidade imensa de poder e habilidades. Com a capacidade de controlar o Jubi, ele se tornou uma ameaça para qualquer adversário. Conto desse poder, o Obito teria chances de derrotar os três Senins Lendários brincando. Primeiramente, o Obito possui acesso a várias técnicas devastadoras. Uma delas é o Kamui, que é o Jutsu que permite que ele se teletransporte rapidamente entre diferentes dimensões. E esse poder de teletransporte ajudaria o Obito a evitar qualquer ataque dos três Senins Lendários. Tornando-o mais difícil para ele atingi-los. Mesmo antes de se tornar Jinchuruki do Jubi, o Obito já tinha um Hinegan, estilo madeira e diversos Jutsus Genjutsus. Poder suficiente para enfrentar e ter vantagem contra Naruto com os poderes de Okurama, Kakashi e Gai ao mesmo tempo. Derrotar o Jirai, a Orochimaru e o Tsunade nesse modo seria muito fácil para ele. Outro fator que tornaria o Obito uma ameaça formidável para os três Senins Lendários é a sua resistência. Como Jinchuruki do Jubi, o Obito tem uma quantidade incrível de Chakra, o que lhe dá uma resistência praticamente ilimitada e superior às habilidades da Tsunade. Mesmo que os Senins Lendários tentem drenar seu Chakra ou usar o Chakra Sábio, o Obito teria uma grande quantidade de energia para usar em seu benefício. Incluindo as habilidades das Bijudamas do Jubi e honestamente seria um verdadeiro massacre por parte do Obito. Sem chances para os três Senins Lendários O Minato Namikaze, conhecido como o Relâmpago Amarelo de Konoha, é famoso pela sua velocidade graças ao Hirai Shin e pela sua genialidade. Como o quarto Hokage, ele foi amplamente elogiado pelas suas habilidades de combate, estratégia e inteligência. E mesmo ressuscitando através do Edo Tensei, ele mantém todos seus atributos, além de ser o Jinchuruki de Kurama, o que lhe dá uma ampla gama de poderes absurdamente fortes e uma defesa incrível. Para derrotar os três Senins Lendários, Minato poderia usar a sua incrível velocidade para evitar ataques e desferir golpes fatais como o combo do Rasenga. Sua habilidade de teleporte, o Hiraishin no Jutsu, permitiria que ele se movimentasse rapidamente pelo campo de batalha, tornando-se uma presa difícil de ser alcançada pelos Senins. Além disso, sua posse de Kurama lhe dá acesso a uma incrível reserva de Chakra, permitindo que o Minato use técnicas poderosas sem restrições. Com uma combinação de velocidade, estratégia e poder de Kurama, Minato teria grandes chances de derrotar os três Senins Lendários, principalmente devido ao seu poder destrutivo, com Kurama, velocidade e seu modo sábio. Lógico, estamos falando do Minato, não é do Tensei. Só que a versão base dele também teria grandes chances de derrotar os três Senins Lendários, mas ainda restando dúvidas. Mas agora eu quero saber de você, discorda da minha opinião ou concorda? Se você discorda, deixa nos comentários e se concorda também. É muito importante você comentar, assim o engajamento do canal aumenta e a gente mantém uma comunidade, meio que um fórum aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, se inscreve e já clica nos dois vídeos que estão passando da tela, que são mais do que especiais. Te espero nele. E se gostou do vídeo, se inscreve e se inscreve no canal.